Olá, olá, meu Angelinho! Que alegria tão grande estar aqui consigo mais uma semaninha, na graça de Deus! E vamos começar então com as previsões para esta semana e começamos como sempre por carneiro. Vamos então ver como é que está carneiro na saúde, no amor, no dinheiro e no trabalho, na família e na conclusão disto tudo. Vamos ver como é que está. Estamos a falar de carneiro. Bom, na saúde, ter muita atenção, temos aqui a lua, é autoconhecimento. Esta semana tem que ter muita atenção consigo, meu Angelinho, muita atenção consigo, com a sua saúde. Faça o que o médico diz, dame bem conta de si, porque você é a pessoa mais importante da sua vida. Agora, vamos ver no amor. No amor nós temos aqui problemas de dinheiro. Portanto, vai haver discussões aí em casa por causa do dinheiro, gastaste muito, faltas de dinheiro. Vai ser uma preocupação, vocês nem estão aí a pensar no amor, só estão a pensar é mesmo no dinheiro. Depois, nós temos aqui, então, as coisas referentes ao dinheiro propriamente dito. O dinheiro propriamente dito, vai haver gastos, mas também tem uma boa notícia, vai entrar dinheirinhos também para a vossa vida. Portanto, não fiquem preocupados, vá, dediquem-se um bocadinho ao amor, porque isto vai se resolver todas as situações. E na família, nós temos aqui muita energia, portanto, é bom ter calma, porque só você vai dizer todas as verdades esta semana, vai haver discussões. Vamos então para a resolução disto tudo. E a resolução disto tudo diz o seguinte, você vai receber esta semana uma grande dádiva de Deus, os seus pedidos vão ser atendidos. Deus tem grandes milagres para si. Sabe aquelas pessoas que a queriam ver mal, que não apostavam em si, vão ter que engolir a sua vitória. Tenha fé, continue a rezar, continue a agradecer, porque coisas grandes vêm para si esta semana, para a sua vida, para resolver muitas situações. Está bem? E agora, vou-lhe pedir que você faça gosto e partilhe, porque nós somos a equipa de um milhão. E eu quero chegar mesmo a um milhão de amigos, mas é consigo e com mais, pelo menos, você agora vai me arranjar 10 amigos. Tem que arranjar 10 amigos. Lembre-se do milagre desta semana. Vá lá, façam milagres para a sua vida e para a vida de todos os seus amigos. Partilhe pelo menos com 10 amigos. Um beijinho muito, muito grande para todas as suas de carneiro. Vamos então agora para o próximo cinto, que é touro. Vamos ver como é que estão os meus touros lindos para saúde, amor, trabalho e dinheiro e família e também a conclusão disto tudo. Estamos a falar de touro. Touro, esta semana, muita atenção com as suas ideias. Portanto, é uma semana para você pôr as ideias em dia, fazer um projeto para a sua vida, ir já programando como é que vai ser 2022. Vá pensando o que é que quer fazer. Vá organizando as coisas, que é para você começar mesmo a sério, em 2002, entrar com o pé direito. Depois, nós temos aqui, portanto, isto é na saúde. Temos aqui no amor, no amor algumas preocupações com dinheiro. Ou então, também pode ter entradas de dinheiro através de alguma pessoa que está relacionada com a sua amizade, com o amor. Portanto, tudo o que são sentimentos. Portanto, por um lado vai ser dinheiro, mas também vai entrar dinheiro. Nós temos aqui, então, outra carta que é no dinheiro propriamente dito. No dinheiro propriamente dito, nós temos aqui muita energia de concretização. Vá em frente, que as coisas vão correr bem. Vamos embora para a frente, é que é o caminho. E agora, na família, muita calma, muita serenidade. As coisas estão bem. Deus está a abençoar a sua família. E a conclusão disto tudo, a conclusão disto tudo, diz-lhe que você não deve esquecer nunca que é um ser sagrado. Deus habita em si. Quando tiver qualquer problema, lembre-se sempre. Deus está dentro de si e você tem as respostas todas que precisa para resolver essas situações que tanto a preocupam ou o preocupam. Vou-lhe pedir, então, que você faça um telefonema para o 210-929-040 ou envie um e-mail para a amiga-marianena, arroba-marianena.pt porque esta semana eu vou-lhe dar, vou-lhe fazer uma oferta, que é a oração do seu signo. Está bem? Ligue para mim que eu faço questão de lhe dar a oração do seu signo para você rezar todos os dias. Está combinado, meu anjelinho? Muito bem. E agora vamos, então, para caranguejo. Vamos ver como é que vai ser caranguejo esta semaninha. Como é que vai correr. Vamos lá ver, então, caranguejo. Saúde, amor, dinheiro e trabalho e família. E agora à conclusão disto tudo. Estamos a falar de, agora estamos a falar de gêmeos. Vamos para gêmeos, está bem? Vamos para gêmeos. Este signo é de gêmeos. Vamos, então, ver gêmeos. Na saúde esta semana vai ter a justiça na sua vida. Portanto, quer dizer que você vai ter a saúde correspondente à sua preocupação, ao seu cuidado consigo, às regras que você impôs a si mesmo de saúde, que seguiu. Portanto, é assim. A justiça vai se fazer na sua vida. Só se você se tratou bem, vai ter boa saúde. Só se você se tratou mal, vai ter a justiça na sua vida. Isto é em relação à saúde. Depois, nós temos aqui assim. Temos aqui assim, no amor. No amor nós temos aqui a andar, as coisas a andarem muito bem, com a graça de Deus. As coisas vão correr muito bem. Depois temos aqui no trabalho. Temos aqui no trabalho e no dinheiro uma estrelinha no céu que toma conta de si. E na família temos julgamento. Mais uma vez, é como na sua saúde. Se você vai receber aquilo que você plantou na sua família, por mais estranho que lhe possa parecer. Porque nós recebemos aquilo que plantamos. Se a gente plantar bananas, não vai receber melões. Está bem? Mesmo que você tenha plantado, se você plantou ortigas, mesmo com boa vontade, vai receber ortigas. Eu espero que não, que você tenha plantado muitas bênçãos, muito amor, muita gratidão e que vai receber isso na sua família. E agora vamos então para a conclusão disto tudo. Nós temos aqui, para esta semana, a cartinha diz-lhe que esta semana Deus tem muitas bênçãos para si, boas aventuranças, novidades muito, muito boas. Vai ter uma notícia maravilhosa esta semana. Deus a abençoe. E agora vamos então, nós estamos a falar para gêmeos, vamos então dizer-lhe que se você está em França, tem um serviço muito, muito especial. Mas é só para as pessoas de França, por enquanto só, você pode ligar este número que eu lhe vou dizer e fazer logo a sua consulta, é imediata. Portanto, quem vai atender é uma taróloga do Centro Maria Helena. Você vai ligar para o 0890-002-392, está certo? Faça isso se está em França, porque você vai fazer logo, logo a sua consulta. Está combinado? Passamos agora para Caranguejo. Vamos ver como é que está Caranguejo esta semaninha. Vamos lá ver então, como é que vai estar esta semaninha Caranguejo. Saúde, amor, dinheiro e trabalho e família. Vamos então ver como é que está esta semana. Na saúde, nós temos aqui a lua, quer dizer que você tem que tomar muito cuidado com a sua saúde esta semana, porque senão você vai ficar doente. Preste muita atenção, siga as indicações do seu médico, beba dois litros de água, beba chá, portanto, e também alimente-se bem com frutas e vegetais, que vai fazer muito bem. Nós temos aqui no amor preocupações com o dinheiro. Você nem está preocupada com o amor, porque isto só está preocupada com os dinheiros, mas eu quero lhe dizer que você resolveu sempre a sua vida e vai continuar a resolver, portanto, não se preocupe tanto com o dinheiro. Temos aqui no dinheiro propriamente dito e no trabalho, vitória, sucesso, vai em frente, realiza os seus sonhos, vamos todos os dias de manhã e pensa, eu vou realizar, eu sou abençoada por Deus, Deus está comigo, eu consigo realizar todos os meus sonhos, que assim vai funcionar muito melhor. E temos aqui na família ideias muito boas, portanto, concretizações muito boas, coisas muito, muito boas para a sua família. E vamos então para a conclusão disto tudo. Diz-lhe que esta semana vai ter alguma coisa que se passava na sua família, vai ter um fim, vai ter um fim e vai ter uma revelação muito grande na sua família. Deus está consigo a acompanhá-la, a ampará-la, por mais difícil que possa parecer, Deus está consigo e você é uma vitoriosa, um vitorioso. Um beijinho muito grande para si, que é do signo caranguejo. E eu vou-lhe pedir assim que ligue para o 210-929040 e peça a oração do seu signo, porque esta semana eu faço questão de lhe oferecer a oração do seu signo. Está combinado, meu anjo lindo? Muito bem. Vamos então para Leão, vamos ver como é que Leão vai estar esta semaninha. Bora lá, leõezinhos lindos. Vamos lá ver então, Leão, saúde, amor, dinheiro, trabalho e família. Vamos ver então como é que as coisas estão para Leão. Leão esta semana na saúde está bem, portanto o que você tiver vai melhorar. Aqui assim no amor as coisinhas vão andando bem, também com a graça de Deus. No trabalho e no dinheiro temos a justiça, portanto você vai receber a justiça na sua vida em relação ao trabalho e ao dinheiro e na família temos aqui ideias, relações e conversas. Portanto, fale o que tem que falar esta semana na sua família, porque as coisas vão ser esclarecidas, alguma coisa que esteja escondida vai vir à tona, vai ser revelada. E agora vamos ver a conclusão disto tudo. A conclusão disto tudo é que esta semana Deus faz-lhe um grande desafio. Que você seja paz, que você seja amor, que você seja a luz dentro de si e fora de si, em todos os lugares onde você vai, passa ou permanece. Esta é o grande desafio desta semana. E você que é Leão, eu vou lhe dizer, se está em França, portanto só para as pessoas que estão em França, liguem então para o 0890-002-392 e podem fazer uma consulta imediatamente. Está combinado? Muito bem. Então eu fico à espera da sua chamada, você que é Leãozinho. E agora sim, vamos para a Virgem, vamos ver como é que está a Virgem esta semaninha. Vamos lá então ver como é que está a Virgem esta semaninha. E vamos ver na saúde, no amor, no dinheiro e no trabalho, na família e na conclusão disto tudo. Vamos ver então como é que estamos. Estamos a falar de Virgem. Virgem esta semaninha na saúde está bem, graças a Deus. O que você tiver vai melhorar. No amor temos aqui energia para continuar, boas relações, bons entendimentos, as coisas vão dar bem. No dinheiro e no trabalho, ideias para levar os projetos para a frente de realização. Vêm esta semana, realizações na sua vida, nas suas ideias, avance que você vai ser capaz. Você tem muito mais força do que pensa. Na família, há coisas para resolver, há coisas escondidas que vão ser reveladas. Mas você sabe, a sua intuição está certa em relação à sua família, a relação está certa. Aquelas coisas que você pensa são verdades, você vai ter a revelação dentro de si. Está bem? E agora vamos então para a conclusão disto tudo, para esta semana. Você é um filho de Deus. Você é uma pessoa maravilhosa. Você está a desenvolver-se cada vez mais e mais no caminho da luz. Continue a agradecer. É o desafio desta semana. Continue a agradecer porque agradecer é a melhor maneira de merecer. É uma semana com grandes revelações para si e para a sua família. Estamos a falar de leão. E agora eu vou lhe dizer que, estamos a falar de virgem, aliás, estamos a falar de virgem. Virgem assim é que é. Ligue para o centro de Maria Helena e peça a oração do seu signo, que eu vou lhe oferecer, a oração do seu signo esta semana. Portanto, ligue já para o 210-929-040. Está combinado? Eu estou à sua espera. Vamos então continuar com balança. Vamos ver como é que está a balancinha para esta semana. Vamos lá ver então. Balancinhas. Saúde. Amor. Dinheiro. Trabalho. E família. E a conclusão disto tudo. Estamos a falar de balança. Balança esta semana. Na saúde está muito bem. Portanto, vai estar muito bem. Cheio de energia. Aproveite para passear, para dar uma voltinha. Depois nós temos aqui no amor, temos ideias bem definidas. Você sabe bem o que quer. Avance com a sua intuição. Vai dar certo no amor. No trabalho e no dinheiro, muita energia para a realização de projetos. Portanto, aposta em si. Vá para a frente. Comece mesmo a realizar os seus projetos. Não fique só nos sonhos. Porque o segredo é fazer. E agora, na família, temos aqui palavras boas, trocadas, compreensão, amor. As coisas estão muito bem entre família. E agora, vamos ver aqui a resolução disto tudo. Diz que você, esta semana, tem um grande desafio pela frente. Tem o desafio da compaixão, da compreensão perante si e perante as outras pessoas. Ou seja, quando você estiver a pensar de si, pense sempre em relação ao passado. Que você fez a melhor coisa que sabia, podia, segundo as circunstâncias. E quando estiver a falar com alguém, não julgue. Compreenda. Compreenda e dê muito amor. Um amor fraternal a todas as coisas do céu e da terra. Este é o desafio para si, para esta semana. Vou-lhe pedir então para si, que está em França, que pode ter, agora já pode ter uma consulta direta. Você vai ligar para o 0890-002-392 e vai fazer uma consulta imediatamente. Portanto, liga para este número, vai falar com a taroga e vai fazer imediatamente a sua consulta. Está combinado? Muito bem. Vamos então agora para a escorpião. Vamos ver como é que está a escorpião esta semana. Vamos lá ver. Escorpiãozinhos. Temos aqui saúde, amor, dinheiro, trabalho e família e a conclusão disto tudo. Vamos então ver aqui. E, nesta semana, os escorpiões, na saúde, podem andar um bocadinho baralhados, podem andar um bocadinho excitados, podem andar talvez a não se sentir muito bem, com as ideias um bocadinho baralhadas, ou seja, a pensar muita coisa ao mesmo tempo. Tentem-se acalmar, respirar, aprendam a respirar calma e serenamente. Está bem? Muita calma, muita serenidade, que é para baixar esse fluxo de pensamentos. Isso faz mal, desgasta muita energia. Depois temos aqui no amor-justiça, quer dizer que as coisas vão correr bem, a justiça será feita na sua vida, nas suas amizades. No amor, as coisas vão ser aquilo que são. Portanto, a justiça será feita. No trabalho e no dinheiro temos andamento, portanto, temos coisas boas a acontecer, andamento, vamos embora, vamos para a frente, para a frente é que é o caminho. E na família temos uma estrela, uma proteção, portanto, alguma coisa que você podia ter na sua família, alguma preocupação, vai-se resolver, porque tem uma estrelinha no céu a resolver tudo. Quando estiver preocupado ou preocupada, entregue a Deus. Faça-se o melhor entregue a Deus, porque Deus tem uma solução que você nem sequer lhe passou pela cabeça e que resolve tudo. Tem aqui a estrela na sua família. Agora, vamos então para a resolução disto tudo. Esta semana, o seu grande desafio é dominar a sua ira, a sua raiva, a sua frustração. Transmutar tudo isso em sentimentos de paz, de amor, de gratidão, de abundância. Portanto, quando você vir que está com sentimentos destrutivos, sejam eles quais forem, você começa a pensar coisas boas. Começa a agradecer a Deus. Agradeça ao que você tem, agradeça ao ar que respira, agradeça à saúde que tem, agradeça à casa que tem, agradeça à comida que tem na mesa. Agradeça, 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 porque agradecer é a melhor maneira de merecer. E é este o desafio desta semana para si. Agradecer, agradecer, agradecer tudo a todos, inclusivamente e principalmente a si próprio. Você é uma pessoa maravilhosa. Então, eu vou lhe dizer que posso ir para o Centro Maria Helena, através do 210-929040 e peça a oração do seu signo que eu faço questão de lhe oferecer para você rezar durante toda esta semana. Está combinado? Vamos então agora para Sagitário. Vamos ver como é que está Sagitário. Saúde, amor, dinheiro, dinheiro e trabalho, família e a conclusão disto tudo. Vamos lá ver então. Estamos a falar de Sagitário. Sagitário, esta semana na saúde está bem, portanto aproveite, tome conta de si, dê uns passeiozinhos. Se você não puder dar uns passeiozinhos, olha para a janela, olha para o céu, deixe o ar entrar, deixe o sol entrar na sua casa. É muito importante que o sol entre na sua casa, que o ar entre na sua casa, deixe entrar o ar, abra as janelas, portanto abra nem que seja meia horazinha ou uma hora por dia. Que o sol, por exemplo, na sua cama, que invada a sua cama, se for esse o caso, se for possível. Portanto, deixe o seu quarto, a sua casa, faça isso para ter mais saúde ainda. No amor, nós temos aqui um julgamento, você vai receber o que deu, tal e qual, um julgamento, você está a ser julgado por esferas softis e o que você deu é que você vai querer. Se você plantou ortigas, vai receber ortigas. Se você plantou amor, vai receber amor. Aqui, no trabalho e no dinheiro, temos uma realização muito grande, muito maior do que aquilo que você pensava, portanto continua a aplicar-se todos os dias, todos os dias, todos os dias. Mas, dar o seu melhor, porque as coisas vêm, vêm para si em grande quantidade, em grande abundância. Na família, podemos ter alguém que esteja muito sensível, a precisar de carinho, a precisar de compreensão, portanto, abra a pestana, veja o que se passa na sua família, porque alguém precisa muito, mas muito de si. E vamos então agora para a conclusão disto tudo. Nós temos aqui um pedido para esta semana. Ora, temos um pedido para esta semana, aqui a resolução de tudo isto, diz-lhe o seguinte, diz-lhe para você, esta semana, olhar para si, com muita compreensão, com muito amor, com muito amor. Você fez sempre o que sabia, podia, o melhor que sabia, podia, segundo as circunstâncias. Portanto, não se critique, não se sinta mal, não diga que você não vale nada, porque isso não é verdade, você é um ser humano maravilhoso. Olhe para si, com amor, é o desafio desta semana, e dizer todos os dias, eu tenho a graça de Deus a proteger-me, eu sou pura, eu sou puro, eu tenho a graça de Deus a proteger-me, eu sou abençoado por Deus, eu estou protegido, e se faço o meu melhor todos os dias, estou no caminho da luz, da verdade e do amor. Dizer isto todas as semanas é o seu desafio. Está combinado? Vou-lhe também pedir, se você está em França, que você ligue agora para o 0890-002-392, e vai fazer logo logo a sua consulta de tarot. Portanto, ligue agora, porque este serviço só está para a França. Vamos então agora para Capricórnio, vamos ver como é que está Capricórnio, Saúde, Amor, Dinheiro e Trabalho e Família. Na Saúde, nós temos as ideias um bocadinho baralhadas, se eu fosse assim esta semana, rezava mesmo, olha, rezava a oração do meu anjo da guarda, para ele vir em meu auxílio, para eu ter as ideias mais claras e ficar mais sossegadinha, faça isso. No amor também vai ter algumas confusões, portanto precisa mesmo de rezar, rezar, encontrar-se consigo e saber aquilo que você quer. No trabalho e no dinheiro temos dinheiros a entrar, o que é muito bom, já não é sem tempo. E na família temos energia para levar os projetos da família para a frente. E agora vamos ver então a conclusão disto tudo para Capricórnio. Capricórnio. Esta semana, a resolução disto tudo diz-lhe o seguinte, você tem sido muito desiludida, você tem sido muito desiludida ou desiludido pela vida. Mas isso quer dizer que você não via as coisas como elas são, não via a verdade como ela é. Portanto, cada vez que tiver uma desilusão, agradeça a Deus, porque você está a ver desilusão, já diz tudo, você estava na ilusão, aquilo não era verdade, você estava na ilusão, na sua cabeça. Portanto, quando você teve a desilusão, é que você passou a ver as coisas como elas são, as pessoas, os fatos, a realidade. Portanto, agradeça a Deus por ver a realidade, porque isso é uma grande bênção. Já viu o mal que é você andar iludida? Já viu o mal que é você andar iludida? Porque só vê as coisas na sua cabeça e não vê a realidade e podem-se aproveitar muito de si. Portanto, ter graças a Deus, a missão desta semana vai ser dar graças a Deus pelas desilusões todas que teve na sua vida. Saber que elas vieram para o seu bem, você passou a ver as coisas, o que são, a coisa, o que é, como é. Está a compreender? Então vá, força. E vou-lhe pedir também, você que é de Capricórnio, que faça gosto e partilho. Faça gosto e partilho, porque nós somos a equipa do milhão e quanto mais partilhar, mais bênçãos de Deus. Vai dar partilho pelo menos para 10, 20 pessoas. Vou-lhe dizer também, para você ligar para o Centro Maria Helena, através do 210-929-040 e pedir a oração do seu signo, porque eu vou-lhe oferecer, para você rezar esta semana, porque vai precisar. Vamos então agora para Aquário, ver como é que está Aquário esta semana. Saúde, Amor, Dinheiro, Trabalho e Família e a resolução disto tudo. Vamos lá ver então. Aquário esta semana na saúde vai estar bem, vai dar, a sua vida vai dar um grande voto. Faz, você vai se sentir com mais energia, com mais determinação, com garra. Vai sentir que há coisas que você estava preocupada ou preocupado e já não tem a menor importância, porque você vê a vida como ela é. Você sabe que nós não temos o futuro, nem temos o passado. Isso é tudo uma ilusão da nossa mente. Você sabe que os pensamentos são apenas pensamentos e podem ser substituídos. E você sabe que o medo mata muito. O medo tolhe muito. Portanto, você sabe que não vale a pena ir atrás do medo, porque você se vai atrás do medo, quando deixa de ter medo disto, vai ter medo daquilo, porque a sua cabeça inventa. Portanto, você vai deixar de acreditar tanto nos seus pensamentos, porque nem tudo o que você pensa é verdade. Aliás, a maior parte das coisas que você pensa são mentira. São fabricações da mente. Você vai começar a ver, vai começar a centrar-se no presente, no aqui e no agora. E agora, está a acontecer alguma coisa de mal? Não, eu estou bem. Então, se eu não tenho passado nem tenho futuro, estou bem. E dizer isto durante o dia assim, eu estou bem? O que é que eu estou aqui? Ai, vai-me acontecer isto, vai-me acontecer aquilo. Estamos agora, está a acontecer alguma coisa? Não. Então, eu estou bem, graças a Deus. Vai continuar a fazer isto durante toda a sua vida, daqui para a frente, porque o seu passado morreu, não existe. A sua mente é que fabrica o passado. Nós temos agora aqui, no amor, temos aqui muito amor, muita compaixão, muito companheirismo, muita partilha. É ir para a frente com isto. No dinheiro e no trabalho, temos realizações, portanto, avance com o seu trabalho. Avança, avance, avance que você tem. A vida está à sua espera, a vida está à sua espera, mas a vida não espera sempre. Você tem que apanhar o comboio. Está aberta à vida para si. Entra agora, entra agora e sente-se com serenidade. Não tenha receio. Entre e sente-se, porque a vida é sua, a casa é de sua, por direito de nascimento. Na família, temos aqui energia para levar também um projeto para a frente da família maravilhoso. Você está a entrar numa nova era da sua vida, portanto, aproveite. Você é uma pessoa maravilhosa, a sua família é maravilhosa. Acredite em si, acredite na sua família. E agora vamos aqui para a resolução de estudo. Exatamente. A resolução de estudo para esta semana é o seguinte. É você pensar todos os dias no aqui e agora. E pensar que o passado acabou, não existe e que o futuro também não. Portanto, é agradecer, agradecer e agradecer todos os dias, todos os dias da sua vida, o presente. Aquilo que você está a viver concretamente. Portanto, eu agora estou bem, está tudo a correr bem, estou abençoado por Deus, o Divino Espírito Santo habita em mim. Eu estou protegido, eu estou protegida, portanto, eu não tenho que ter medo de nada, porque Deus habita em mim. Ir para a frente. Porque Deus está a levar pela mão, está a levá-lo, a levá-la pela mão esta semana. Portanto, é avançar, 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 avançar em nome de Jesus. Força! Portanto, você que é aquário, se estiver em França, liga então agora para o 0890-002-392 e faça imediatamente a sua consulta de tarot. Vai dar diretamente este número a uma tarota. Vamos então agora para peixes, ver como é que está esta semana em peixes. Saúde, amor, dinheiro, trabalho e família. Vamos então ver o último signo do Zodíaco, como está. Nós temos aqui na saúde, alguma coisa vai, acho muita atenção com a sua saúde, porque esta semana pode ter alguma decepção. Portanto, você tome conta de si, porque se você não tomar conta de si, não é bem guardado. Quem não se guardar assim não é bem guardado, tome conta de si. Nós temos aqui no amor, realização, nada a preocupar. No dinheiro temos alguma sensibilidade, não vejo dinheiro entrar, pode ficar triste. No trabalho, no dinheiro, não vejo coisas avançar mais calma, depois outros dias melhores virão. E na família temos aqui reconciliação. Portanto, alguém que não se falava vai começar-se a falar, vão pedir desculpas, vão dar um grande abraço e vão levar a vida para a frente. E o desafio desta semana para si é o seguinte, é ser persistente, é não fazer amanhã, é fazer hoje, acabar todas as tarefas que você começa. Esta semana o seu grande desafio é acabar tudo o que você começou. Tudo o que você começou você vai acabar. Umas coisas que vai encerrar porque não quer mais e outras para deixar concluídas que você gosta. Portanto, acabar tudo o que você começou vai ser o desafio desta semana. E vou-lhe pedir que faça gosto e partilhe porque nós somos a equipa do milhão e quanto mais você partilhar, mais bênçãos Deus lhe vai dar. Sabe uma coisa? Eu gostei muito de estar aqui e eu gosto tanto, mas tanto sim.